Say you love me, say you love me, but you never said so big, yeah Yeah You'll be crying, slowly dying, when I decide to leave E pra começar o final de semana, traje boteca e tajuca e bacana Fork, fork, se não tá de lacoche, não sei se vou usar o lacinho ou campana E o cocodilho estampando no peito, chama atenção e o que te impressiona Versão live, uma gente hot, que os gatos legais tá debaixo da cama Se eu tô de quadro, ela se abre, deu uma estoura comigo Mas no meu peito só cabe o jaca com ele, tenho conta com o vitalício Laconteiro que mantém o ofício, formazão na lente de polo do grito Nasce meia, tá tipo baguita, num cenário de guerra ou de labirinto Laconteiro que mantém o ofício Pra começar o final de semana, traje boteca e tajuca e bacana Fork, fork, se não tá de lacoche, não sei se vou usar o lacinho ou campana E o cocodilho estampando no peito, chama atenção e o que te impressiona Versão live, uma gente hot, que os gatos legais tá debaixo da cama Se eu tô de quadro, ela se abre, deu uma estoura comigo Mas no meu peito só cabe o jaca com ele, tenho conta com o vitalício Laconteiro que mantém o ofício, formazão na lente de polo do grito Nasce meia, tá tipo baguita, num cenário de guerra ou de labirinto Laconteiro que mantém o ofício E pra começar o final de semana, traje boteca e tajuca e bacana Fork, fork, se não tá de lacoche, não sei se vou usar o lacinho ou campana E o cocodilho estampando no peito, chama atenção e o que te impressiona Versão live, uma gente hot, que os gatos legais tá debaixo da cama Se eu tô de quadro, ela se abre, deu uma estoura comigo Mas no meu peito só cabe o jaca com ele, tenho conta com o vitalício Laconteiro que mantém o ofício, formazão na lente de polo do grito Nasce meia, tá tipo baguita, num cenário de guerra ou de labirinto Laconteiro que mantém o ofício E pra começar o final de semana, traje boteca e tajuca e bacana Fork, fork, se não tá de lacoche, não sei se vou usar o lacinho ou campana E o cocodilho estampando no peito, chama atenção e o que te impressiona Versão live, uma gente hot, que os gatos legais tá debaixo da cama Se eu tô de quadro, ela se abre E pra começar o final de semana, traje boteca e tajuca e bacana Fork, fork, se não tá de lacoche, não sei se vou usar o lacinho ou campana E o cocodilho estampando no peito, chama atenção e o que te impressiona Versão live, uma gente hot, que os gatos legais tá debaixo da cama